Sr. Presidente, acabei de chegar agora de uma reunião lá na Câmara Municipal de Cotia. Estava acompanhando uma manifestação, um encontro dos professores, dos servidores públicos da Prefeitura de Cotia, que estavam em greve contra o não cumprimento da data base salarial, contra a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal, um projeto que foi encaminhado, logicamente, pelo prefeito, que reduziu os benefícios dos professores e de todos os servidores. Lá eles conseguiram algo que eu nunca imaginei que fosse presenciar, Sr. Deputado Ulisses. Eles conseguiram acabar com o quinquênio, com a licença-prêmio, com a sexta parte, com esses benefícios que foram conquistados historicamente pelos servidores em todo o Brasil. E ali eles aprovaram na Câmara Municipal um projeto de lei reduzindo, retirando direitos dos trabalhadores, principalmente dos servidores da educação. Fiquei chocado com isso, porque é a primeira prefeitura que faz isso. Algumas tentaram. Me lembro que a prefeitura de Poá tentou, teve greve, houve uma resistência dos servidores. A prefeitura teve que recuar, Cubatão também tentou, Santos, várias prefeituras. E nós sabemos que essa política do ajuste fiscal, ela penaliza os servidores, ela elege os servidores como bode expiatório da crise econômica, da crise social, e atacam os servidores nos seus direitos, nos seus benefícios. Então, a situação lá é grave em Cotia, seu presidente. Primeiro que o prefeito lá, como o governo do Estado, não respeita a data base salarial. Lá os servidores estão há mais de quatro anos sem reposição das perdas inflacionárias. Não bastando isso, o prefeito ainda, de Cotia, encaminha um projeto de lei que retira esses direitos conquistados pelos trabalhadores. Sexta parte, quinquênio, licença-prêmio, um absurdo. Ou seja, as carreiras dos servidores ficam estagnadas e congeladas, sem evolução funcional, sem progressão. Um absurdo, afrontando, inclusive, principalmente na área da educação, afrontando o Plano Nacional da Educação, que é uma lei federal importante, que tem em uma das suas metas, são 20 metas, e numa delas, está muito claro ali que tem que investir na carreira, tem carreira do magistério, ela tem que ter investimento, tem que ter progressão funcional. E lá eles estão na contramão, estão detonando, acabando com a carreira do magistério, dos profissionais da educação. Então, é uma situação muito grave. Daí eu ouvi vários relatos, muitas denúncias, muitas denúncias contra a atual administração, deputados e deputadas lá em Cotia, muitas denúncias que nós vamos aqui já tomar algumas providências. Eu vou fazer aqui requerimentos de informação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que não é possível. Compras duvidosas lá, uma crise que é apresentada pela Prefeitura como a causa desses cortes, mas a Prefeitura comprou lousas digitais, sem que houvesse consulta e necessidade, com tantas prioridades. A informação que eu tenho é que a Prefeitura gastou, com essas lousas digitais, 10 milhões de reais, várias irregularidades. Os uniformes não foram distribuídos ainda, porque lá o Prefeito mudou a logomarca da cidade, o Brasão introduziu o R do nome dele, então o Ministério Público entrou como ação, várias irregularidades que eu ouvi. Eu quero dizer que nós vamos tomar providências aqui pela Assembleia Legislativa, mas o que aconteceu ali é muito grave, porque abre um precedente para que outros prefeitos, deputado Gustavo, que outros prefeitos façam cortes também. Agora, qualquer crise, atacam os servidores. É o que faz aqui o governo estadual, que fez o Geraldo Alckmin, quando ele congelou os salários por quatro anos também, dos servidores. É o que tentou fazer o prefeito de Cubatão, o prefeito de Poá, reduzindo, tentando reduzir os salários. Então, isso é um atentado criminoso contra os servidores. Eu quero manifestar o nosso total apoio lá à luta dos servidores, sobretudo os nossos colegas professores, as nossas colegas educadoras, que estão sofrendo muito. Já estão com uma carreira com salários achatados, defasados, não têm o cumprimento da data base salarial, lá na Prefeitura de Cotia. E agora, eles retiraram os benefícios, um absurdo, um retrocesso criminoso, contra os profissionais da educação. Não há negociação, o prefeito não recebe os servidores, a comissão que negocia, um autoritarismo. A Câmara Municipal, fui lá, conversei, acompanhei uma parte da reunião, fiquei chocado, porque a Câmara Municipal lá, parece a Assembleia Legislativa, parece um puxadinho. Aqui, eu falo que a Assembleia Legislativa é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. Lá, me parece que a Câmara Municipal de Cotia é um puxadinho exatamente da Prefeitura, que aprovou, inclusive, o projeto, reduzindo esses direitos, retirando os direitos dos servidores. Imagina uma Câmara Municipal inteira, me parece que não tem ninguém de oposição lá, todo mundo é prefeito. E a informação que eu tenho é que o projeto, na primeira votação, foi rejeitado e, na segunda, foi aceito. Do dia para a noite, a Câmara foi convencida de que tinha que atacar os servidores, retirando os seus direitos, quinquênio, sexta parte e outros benefícios que os servidores têm em todo o Brasil. Então, esse é um retrocesso que nós temos que repudiar veementemente. Nós não podemos admitir que o ajuste fiscal seja feito contra os servidores, contra os trabalhadores. Até porque lá o prefeito tem, nós temos que questionar com a prefeitura de Cotia, deputado Ulisses, a questão da dívida ativa. Por que não cobra a dívida ativa lá dos grandes devedores de Cotia? Por que não se faz um questionamento e um debate aberto sobre a política de desoneração da cidade de Cotia, que deve canalizar milhões e milhões de reais para empresas privadas, para setores econômicos que se beneficiam, que se beneficiam do dinheiro público e não dão nada em troca para a cidade de Cotia, como acontece aqui no estado de São Paulo. Então, nós vamos tomar providências aqui e eu peço o apoio de todos os deputados aqui para que se coloquem em defesa dos nossos servidores da prefeitura de Cotia. Muito obrigado, senhor presidente.